A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Diz assim, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha só que verso tremendo, que haverá um novo céu, uma nova terra. A vista da terra que nós vemos hoje, esse céu que nós vemos hoje, já passaram. E diz aqui que o mar já não existe. Quero falar de dez coisas que não haverá na vida eterna. Dez coisas que não haverá na vida eterna. Primeiro, de acordo com o Apocalipse 21, o mar. O mar já não existe. Não haverá mais mar na vida eterna. Alguns entendem isso como simbólico, outros como literal. Mas a grande verdade é que o mar já não existe mais na vida eterna. Segunda coisa que não haverá na vida eterna. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais lágrima. Deus vai limpar dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte. Não há mais morte na vida eterna. Por isso que se chama vida eterna. E talvez é por isso que não há mais lágrimas. Porque lá será uma alegria constante. Mar já não existe. Lágrimas também não. Nem mais morte. Também, olha só. Verso 4. Diz, não haverá mais morte nem pranto. Claro, não haverá mais pranto diante de Deus. Nem clamor. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então aproveite para clamar nessa vida. Porque lá na eternidade já não haverá mais clamor. E nem dor. Que maravilha, não é? Toda dor, toda angústia que a gente sofre, aflição aqui. Tudo isso acaba. Quantas e quantas pessoas me dizem. Ai, pastor, me dói as costas. Me dói o pescoço. Me dói o ombro. Me dói o joelho. Nessa vida não haverá mais dor. Que maravilha, não é? Diz alguém que se depois dos 40 anos você acorda sem dor. Pode olhar que você deve estar morto, não é? Não haverá mais dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Então o mar não há. Lágrimas deu secar. Morte não haverá. Pranto não haverá. Clamor nem dor. Mas continua Apocalipse 21, 22 dela. Diz e nela não vi templo. Não haverá mais templo. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então não haverá templo. Aquelas igrejas grandes. Na vida eterna não há mais isso. Verso 23 diz. Essa idade não necessita de sol nem de lua. Outra coisa que não haverá mais. Nem o sol nem a lua. Nós estamos tão acostumados com o sol. Estamos acostumados muitos dias claros em contemplar o sol. Não é? Ele que traz a luz do dia para nós. Também não haverá mais lua. Não haverá mais lua. Olha só. A noite, a lua governa a noite. De dia, o sol governa o dia. Mas não haverá nem sol nem lua. Para que nela resplandeça. Porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Então não haverá mais mar. Não haverá mais lágrimas. Não haverá mais morte. Não haverá mais pranto. Nem clamor. Nem dor. Nem templo. Nem sol. Nem lua. E que mais não haverá na vida eterna. Apocalipse 22, verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus. E do Cordeiro e seus servos o servirão. Quando o homem pecou, Deus diz. Maldita é a terra por tua causa. A serpente também ganhou a maldição. Deus não amaldiçoou o homem, mas amaldiçoou a terra. Olha só, a terra se tornou maldita. Mas não haverá mais maldição. É claro que também não vai haver mais doença. Não vai haver mais nada disso. Mas vamos ficar com essas 10 coisas que não haverá na vida eterna. Mar, número 1. 2. Lágrimas. 3. Morte. 4. Pranto. 5. Clamor. 6. Dor. 7. Templo. 8. Sol. 9. Lua. 10. Maldição. 10 coisas que não haverá mais. E claro, se você estudar, você vai ver que também há mais coisas que não haverá. Como noite. Como doença. Essas coisas todas não haverá mais na vida eterna. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo. E acione o nosso canal no Youtube. Pr. Eugênio Piacentini. Pr. Eugênio Piacentini. Clique naquela foto. Vai aparecer o menu. Clique no playlist. E ali você encontra as pastas organizadas. Com os assuntos. Com viagens. Que nós fizemos em lugares bíblicos. Pr. Eugênio Piacentini. O seu canal da Bíblia. Subscreva. E divulgue esse canal. Amém.